Aí, Júlio, se liga aí. Estava pedalando agora, olha o que caiu do meu lado ali, olha. Olha, avião, veio quicando na areia, pegou, desceu da serra lá do morro, desceu lá do morro, veio quicando na areia aqui, olha. Caiu aqui na areia, graças a Deus que não machucou ninguém. Aí. Então, acabou de cair aqui na praia. Ainda bem que eu tava indo embora. Graças a Deus que não machucou ninguém. Já tem um pessoal pescando ali. Acho que é um táxi essa porra. Coisa mais doida. Meu Deus, não sei como é que não pegou fogo, sei lá. Muito doido isso. Nossa Senhora. Ainda bem que eu não tava mais pra baixo com o cachorro. Eu ia, minha Nossa Senhora, tá doido. Ó, eu acho que ele, táxi aéreo, qualquer coisa aí. Sei que tá esquisito ali. Bom, também não machucou ninguém. Só envergou ali a vara de um pescador que tava ali mais pra baixo. Eu tava de costas, só vi quando ele pousou. Ainda bem que não tem ninguém machucado, graças a Deus. É, tarde quente em Itaipuassu. É, não é fácil não. Tchau, tchau. Obrigado.